Música Clique Noite aqui hoje em São Bernardo, estamos no Bifeira de Capra, acompanhando a festa de 20 anos da Aurosoft E a gente conversa agora com o Gredson Carlos da Silva, o Gredson que é supervisor de infraestrutura Que é uma área muito importante da Aurosoft, né Gredson, boa noite Contar um pouquinho como é o seu trabalho, a gente conversava aqui nos bastidores, achei bem interessante Porque a tua função traz qualidade, traz agilidade na instalação, traz resultado eficiente da empresa junto ao cliente Você é o interlocutor aí, cliente e empresa, né? Boa noite Gredson Boa noite, boa noite, tudo bem? Uma festa bonita, muito feliz por estar aqui Quantos anos de Aurosoft você tem? Tenho nove anos Nove anos já? Nove anos, tenho nove anos Quase metade da história da empresa você É Parabéns pra você também Obrigado, obrigado, muito feliz mesmo Então eu faço toda essa parte, né? Então a gente fala com o cliente, a gente vai no local, entende a necessidade do cliente A gente faz toda a medição do local, vê se tem disponibilidade pra gente fazer, atender o cliente Faz todo o levantamento de material e daí sim a gente dá um retorno pro departamento comercial Que começa aqueles trâmites do comercial junto com o cliente, né? Vamos traduzir, eu sou cliente, eu vou ligar na Aurosoft Então eu quero contratar internet, banda larga Aí o pessoal entra em contato com você, ele só tem lá um ponto, tem um condomínio lá no centro de Santo André, por exemplo Isso, o departamento faz contato comigo, eu vou lá pra ver se tem viabilidade, como atender o cliente e como a gente vai atender Se vai ser por tecnologia, se vai ser por fibra ótica, se vai ser por tecnologia via rádio Sua viabilidade depende do que, por exemplo? Por exemplo, essa viabilidade depende muito em si do local A gente tem um ponto A, que é uma repetidora, né? Que a gente vai trazer o link até o cliente Então a gente faz todo o estudo pra saber com que tecnologia o cliente vai atender Demanda também da necessidade, como ele vai vir, o plano que o cliente está contratando Então a gente faz todo o estudo, onde vai colocar a antena Então a gente faz todo o levantamento de material, bate foto, faz um projeto Se é um condomínio que já tem em Aurosoft, tranquilo Se é uma instalação nova, é já um pouquinho mais elaborada Sim, se é uma instalação nova, se é um condomínio que já tem, a gente já encaminha aqui pra executar o serviço, pra fazer a ativação Nesse caso, se é uma instalação nova, eu tenho que ir lá fazer todo o levantamento pra saber com que tecnologia a gente vai atender Equipamento que vai ser usado pra instalação Exato, equipamento que vai ser usado, metragem, quantidade de material Pra aí sim, fazer toda uma documentação, montar um projeto e assim encaminhar uma equipe pra ir lá executar o trabalho Entre esse primeiro contato do cliente, lá na Aurosoft, até a entrega, até o início da utilização do serviço pelo cliente da Aurosoft A média, porque é claro que tem casos aí diferentes, mas a média de quanto tempo? Acredito que de uns 10 dias Sim, porque tem um trâmite do comercial, eu dou ok pro comercial, o departamento comercial fecha os valores com o contratante E aí sim, libera a equipe de... enquanto a gente já tá fazendo o levantamento do material Pra aí sim, a gente encaminha a equipe pra executar o trabalho Sempre ou quase sempre é viável? Quando não é viável, vocês dão um jeito pra se transformar viável ou tem momentos que não tem jeito? Sim, na maioria dos casos, porque assim, a gente faz todo o estudo dentro da empresa Lá mesmo vocês já sabem, já mais ou menos, qual é a viabilidade daquele local? Exatamente, como eu vou ter que atender? Só que eu não sei como está o local Então eu já tenho o software, que eu já tenho essa necessidade, então a gente já vai Quando a gente vai no cliente, é que tem a possibilidade muito grande de atender Dificilmente a empresa vai no cliente e não atende Já fizeram um estudo já... eu tô fazendo essas perguntas pro Gretson, porque isso é pra demonstrar um pouquinho pra quem tá vendo Pra quem não conhece a Orsoft, apesar de já dos 20 anos, pra mostrar a estrutura que vocês têm hoje Quer dizer, vocês... é um trabalho muito sério, muito, né, departamento por departamento Pra justamente atender aquela que é a preocupação maior de vocês, que é a satisfação do cliente da Orsoft Exatamente, porque assim, o que importa na verdade é a satisfação do cliente Então a gente faz todo um estudo pra quê? Pra quando o cliente utilizar o serviço, ele sim fica satisfeito com o que ele tá recebendo Então é todo um trabalho feito, é feito todo um projeto pra se executar sempre E deixando sempre onde o cliente quer o ponto Onde, independente de onde ele quer o ponto da empresa, a gente vai estar lá, mas sempre com qualidade E aí a gente fala nisso no jurídico e nos condomínios, que já seria a pessoa física, o público final, é isso? Sim Nas duas pontas e é trabalho de atendimento de vocês Sim, exatamente, nos dois pontos, tanto no corporativo, quanto no cliente residencial Estamos visitando bastante novos condomínios, novas empresas Como é que dá esse fluxo de novos parceiros, novos clientes aí pra família Orsoft? Tá ótimo, tá ótimo, graças a Deus Crescendo bem, né? Crescendo bem, graças a Deus Tanto é que tá com 20 anos, né? 20 anos e comemorando, né? Comemorando e prosperando pra mais 20, 30, 40, e assim a gente vai indo Você já tá preparado pela essa nova expansão agora, junto com a TV a cabo, que vem a partir agora do meio do ano? Sim, sim Vem uma grande novidade, que vai ser um grande divisor de águas até da empresa, hein? Exatamente, exatamente Essa que chama, na verdade, outras empresas chamam de combo Então você já tem os três serviços Então você consegue atender o cliente em todas as áreas Tanto na internet, quanto na telefonia, que hoje a gente já atende E agora com a TV, então vai ter, vai satisfazer completamente o cliente, né? Com a qualidade de vocês, né? Com a qualidade Porque a qualidade que a gente já tá chegando já é de ponta, né? Que a gente já chega por fibra ótica Então a qualidade já é de ponta mesmo Sucesso pra você, Gredson Obrigado pelo carinho, tá bom, gente? Ó, quando vocês procurarem o Airsoft, saiba que o Gredson tá no meio desse processo todo E ele que vai ser um dos grandes responsáveis por levar qualidade em banda larga Na TV a cabo, agora a partir do meio do ano Soluções de telefonia, enfim Os serviços todos que o Airsoft oferece Esse, meu querido aqui, é um dos grandes responsáveis pra chegar com qualidade aí Obrigado pelo carinho Valeu, muito obrigado Boa festa, você merece Tá na história toda, nove anos, meu amigo Eu também Obrigado, meu obrigado pelo carinho Obrigado